A discussão que a gente faz da medicalização da vida é essa vida protocolar para além do medicamento, não só o remédio, de dar ou não remédio, até porque a ciência está crescendo, mas ela não é a única forma de existência. E aí quando a gente vai para o âmbito da saúde mental, a gente precisa ver essa pluralidade das práticas, das vivências, dos sofrimentos, da criatividade humana. Então o movimento contra a medicalização da vida e da sociedade, ele vai trazer essas outras formas de se viver, inclusive de se viver e conviver com o sofrimento, com o transtorno mental, sem necessariamente passar pela obrigatoriedade da indústria farmacêutica, da lógica da indústria farmacêutica, que a gente possa trabalhar mais com a lógica do coletivo, com a lógica do projeto individual, da construção da sociedade e da própria pessoa, sempre com a própria pessoa envolvida na sua trajetória. Existem experiências não medicalizantes, inclusive uma das propostas dessa mesa é apresentar uma história, um projeto, uma intervenção que aconteceu com moradores de rua que são usuários de CAPES e têm práticas não medicalizantes a partir do uso da fotografia. É uma das mesas que vai acontecer, uma das falas que vai acontecer na mesa de agora.